Vamos continuar com esse passeio incrível que é Buenos Aires. Conhecer mais lugares incríveis e várias sugestões de passeio e de alimentação. Vem comigo, vamos ver! Agora essa aí é a flor metálica. Estou querendo ir lá no rosedal e no jardim japonês. Essa é a entrada para ir para o rosedal em vários barzinhos, muito verde. O rosedal ele fica perto de uma área que é como se fosse o parque municipal de Belo Horizonte. Esse aí é indo para o rosedal. Muito verde, o pessoal gosta de fazer caminhadas aqui e muitos patinhos para todo lado. As pessoas fazem exercício físico aqui e vêm passear com as crianças. Tem gente que faz até pequenininho. Aqui são os pedalinhos, quem quiser passear com a família. Esse já é no rosedal, mas infelizmente a gente não pode entrar. Aqui está em férias e não abre nada nas férias, nem o rosedal, nem o jardim japonês. Então quem é turista que vem para ver esses locais não consegue, só de longe como nós fizemos. Muito cheio de rosas, muito bonito. Estão vendo que o portal está fechado. Estão vendo que o portal está fechado. E as pessoas ficam aqui tranquilas com seus animais, puxam o cochilo. Tomam só e os patinhos tem para todo lado. Realmente é um descanso. Realmente é um descanso. que o portal está fechado está fechado por perto do tempo. muito lindo né eu estou encantada com tudo com a arquitetura da cidade planejamento esse parque fica entre a cidade e o aeroporto assim evita barulho para os moradores tudo muito bem pensado bairro mais nobre onde fica o jardim japonês e o rosedal a zona norte da argentina saindo de lá viemos para cá para o ecoparque é um parque ecológico como se fosse o zoológico em belo horizonte mas muito mais bem cuidado do que o zoológico é um parque de belo horizonte no brasil aqui a gente vai encontrar várias espécies de animais aqui esse macaco com a cara branca foi incrível passear por aqui esse ecoparque é um zoológico não paga nada para entrar e é totalmente gratuito as girafas não precisa pagar para entrar ai tem avestruz essas são as girafas e tem as emas e tem as emas aqui são as vacas aqui são as girafas O hipopótamo está dormindo lá dentro, eles estão limpando a casa dele Agora ali dentro tem o hipopótamo, mas eles estavam limpando e eles estavam recolhidos Aqui os flamingos Uma área de conservação dos animais de rapina O elefante Aqui fica o leopardo, mas a gente não consegue ver que eles realmente deixam no meio de uma floresta Ali os elefantes mais de perto Arquitetura bem inca, bem maia Lanchamos um choripã com papas Esses são os peixes As capas E aí são um gavião Com as aves de rapina Esses aí são os bisões Mais caquinhas e bisão Esse já é o Ateneu O Ateneu é uma livraria que fica no antigo teatro, onde realizava óperas É muito lindo a arquitetura do teatro e hoje uma livraria É pra perceber né O palco Lá embaixo fica livros de para-crianças E aí 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 Nosso vídeo por enquanto fica por aqui Mas não perca, vai ter a outra parte com a continuação Tá imperdível né E a próxima parte está melhor ainda Tchau E aí